Não é verdade? Porque o louvor vai permanecer A palavra é fiel A palavra de Deus Ela é o martelo que esmiúça a penha A palavra do Senhor Ela é o espelho da nossa alma Não é porque voltou o pregador E não tem mensagem Você já ouviu a mensagem agora Não é verdade? Não é porque voltou o pregador Porque está escrito ali E tudo quanto pedires em oração Crendo recebereis Tudo, não é algumas coisas É tudo quanto pedires em oração Crendo recebereis Então veja bem Que tem que ter oração Aleluia E tem que ter pedido também E tem que ter algo para nós pedimos também E vocês há de convir comigo Que o cristão Ele sabe mais pedir do que agradecer Todos os dias nós estamos pedindo Todos os dias há algo para nós pedir Irmãos, mas todos os dias há momento para agradecer Você só está de pé E eu só estou de pé Porque pedi e recebi Nós só estamos de pé Porque pedimos para alguém Que podia nos dar Se você olhar para mim Aparentemente eu não estaria nem aqui Mas graças a Deus Eu pedi para quem pode Pedir para quem pode Fazer o impossível E o sobrenatural sobre a minha vida É por isso que eu estou aqui de pé, irmãos Eu não estou aqui de pé por causa do homem Não, por causa de família Não estou aqui de pé Porque o Senhor Teve misericórdia da minha vida E da sua vida também É só por isso que nós estamos aqui Então quando você tiver de pedir Pede para a pessoa certa Bate na porta certa Porque a Bíblia diz que aquele que bate a porta E às vezes, irmãos Nós deparamos com situações Muito difíceis Impossível para nós Mas para o nosso Deus, não Para Deus não tem nada difícil E nem impossível Vocês estão entendendo? Às vezes você está aqui hoje Meu Deus, que barreira difícil Que barreira difícil Tem não, irmão Para Deus não tem isso, não O apóstolo Paulo sabendo disso Ele fala assim Tudo Tudo Eu, Paulo Posso daquele que me fortalece Então quem te fortalece é Jesus O seu irmão te dá bom dia Boa tarde A paz do Senhor Mas do céu Vem socorro para a sua vida Vem socorro para a minha vida No nome de Jesus No nome de Jesus Porque tudo que nós pedimos Tem que ser no nome de Jesus Por mais que o seu irmão te ame Mais que o seu esposo te ame A sua esposa te ame Irmão, Jesus está em primeiro lugar Em primeiro lugar Ele está na nossa vida E é só por isso Que nós estamos aqui nessa noite Talvez você não vê O som é natural Ainda você não viu Mas pertinho de cada um de vocês Tem algo de Deus Glória a Deus A Bíblia diz que os anjos do Senhor Acabam a redor daqueles que o temem Então alguém do seu lado Que você ainda não viu Mas está te protegendo Glória a Deus Sabe por quê? Olha lá Tudo Quanto pedirem a oração Crendo Recebereis Se nós vamos olhar para a Bíblia Nós vamos observar, irmãos Que muitos homens E mulheres de Deus Passaram por provações Dificuldades Mas eles perseveraram E é o segredo do cristão Não é se ele sai correndo Não é se ele dá burro Não, irmão É uma perseverança na oração Aleluia Diante do Senhor, irmão Crente que não persevera na oração Ele está correndo perigo Mas quando nós buscamos ao Senhor E colocamos diante dele a nossa vida A nossa família Você pode ter certeza que ele cuida Ele cuida Ele cuida de nós Por isso que a Bíblia Ela deixa bem claro No tema que as irmãs escolheram Um tema lindo, né, irmãos? Um tema lindo ali, ó Tudo que você pedir Então não adianta ficar desesperado Que você está passando por luta E dificuldade Não, irmão Não faça isso Entra para o teu quarto Fecha a porta E pede para ele Ninguém precisa saber Porque ele ouve Ele te vê E responde a sua oração As nossas orações A Cidinha falou algo aqui da família E, graças a Deus, né, vou falar graças a Deus Eu tive o privilégio de acompanhar a mãe do Rogério E eu vi momentos em que ela estava com um prato de comida Mas a lágrima caía dentro do prato E ela não sabia como fazer Como ficar no hospital Aí eu olhando e falei assim Senhor, eu não posso fazer nada Mas o Senhor é o Deus da providência Aleluia O Senhor pode fazer alguma coisa com essa mulher Que está chorando e desesperada Irmãos Você não acha que Deus fez? Oh, glória Deus fez Oramos Passamos os dias ali no hospital Hoje o menino derra correndo para todo lado Em nome de Jesus Então a nossa confiança, irmãos Ela precisa estar no Senhor O salmista falou assim Uns confiam em carros Outros confiam em cavalos Mas nós não Nós trazemos menção do nome de Jesus Aleluia Nome do nosso Deus Diz que saías Ele profetizou dizendo Que as mãos do Senhor Elas não estão encolhidas Mas elas estão estendidas Para nos abençoar Para nos guardar, irmão Então o privilégio que temos É poder adorar um Deus vivo e poderoso E saber que Ele tem muito mais para a nossa vida Aquilo que nós imaginamos Ele tem muito mais ainda, irmãos Para a nossa vida Aí o tema diz Crendo Você precisa crer Às vezes as pessoas Esperam das pessoas Mas você tem que esperar de Jesus Uma palavra na vida das pessoas Está entendendo? Você esperar crendo Crendo recebereis Então quem não crer não recebe nada Mas quem crer Ele vai receber a bênção de Deus Ele vai receber a bênção de Deus O que é isso, pastor Nilton? Eu estou passando uma luta tremenda Pastor, eu estou orando Estou jejuando Meu Deus E essa luta não some Fica quietinho Crer somente Que o livramento vem A bênção vem E eu sou testemunha fiel disso Que passei no vale da sombra da morte Até algum tempo atrás Eu estava aqui numa cadeira de roda, irmãos Para me tocar guitarra para as irmãs Até algum tempo Eu estava numa cadeira de roda, gente Vocês sabem disso Está entendendo, irmãos? Eu fiz seis operações E na última eu tive que imputar A perna Mas eu nunca deixei de cremar E nunca deixei de orar, pastor Helena E buscar o Senhor Outro eu estou aqui de pé Só te ajudando a fazer todas essas coisas aí Subindo escada E adorando o nome do Senhor Enquanto muitos achavam que eu morria Que não tinha mais condição Deus estava preparando algo melhor Para a minha vida Então eu posso falar Porque eu creio Naquele Deus que fez os céus e a terra Nada é impossível para Deus Tudo é possível para aquele que crê Para aquele que busca Para aquele que olha E acredita no Senhor Então a sua luta Ela não é sua O Senhor já levou para ele Aleluia É só você crer E pedir na hora certa Ah, mas eu não tenho força, pastor Não tem não? Eu vou te mostrar na Bíblia Que você tem dois intercessores Aqui Você tem o Espírito Santo Que intercede por você Com gemidos e mefremidos No céu Você tem Jesus Intercedendo pela sua vida Então você tem que crer Você tem que acreditar Que ele é galardoador Daqueles que o buscam Tem alguém aqui que busca Deus, irmão? Tem alguém que busca o Senhor aqui, irmão? Tem Eu sei que eu estou pregando Para uma geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido por Deus Povo abençoado por Deus Eu não estou pregando Para pessoas que não compreendem e entendem Não É para a geração do arrebatamento Da igreja Aí a palavra de Deus diz para você E diz para mim É tudo É tudo Não é algumas coisas É tudo Que você Pede Crendo Você vai receber Talvez você esteja aí Esperar o momento eterno de Jeová Mas esse momento eterno Está acontecendo no seu coração Na sua mente A palavra Eu estou profetizando para você Glória Que tudo que você pedir Crendo Você vai receber Você vai receber Que é o que diz A palavra Do Senhor Ah pastor Mas eu tenho chorado muito Eu também tenho Também tenho Mas a Bíblia tem a promessa Que ele enxugará De nossos olhos Todas as lágrimas Então meus irmãos Às vezes as pessoas Eles acham que A festividade É o povo correr Calar na cama Não é só isso não irmão Deus te trouxe aqui Para você ouvir Eu falar com você Que tudo que você pedir Crendo Você recebe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sei que amanhã Nós temos um pregador Deixa ele Amanhã Amém E o mesmo Deus Que está falando aqui Vai falar amanhã Olha o tema É da palavra irmãos O tema é muito propício Pelos dias que estamos vivendo Dias de fraqueza espiritual E que pessoas não buscam mais o Senhor Né Às vezes nós achamos Que é o nosso falar É a nossa atitude É o nosso fazer Nada disso irmão É crer em Jesus João Capítulo 15 A Bíblia diz Que aqueles que estão nele Tem que crer Tem que acreditar Tem que acreditar E tem que perseverar Hoje há mudação de pessoas Está todo lado Né Mas nós não podemos Mudar de forma alguma Nós temos que chegar a Deus Com confiança Diante do Senhor Com confiança Com confiança Que somente assim Nossas orações serão atendidas E o nome de Jesus Será glorificado Irmãos Nas nossas vidas Ele pode todas as coisas Por isso que tomou Para si A responsabilidade Não só desse versículo Mas dizendo para você E para mim Eu sou Eu sou É ele que diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vai O Pai não ser por mim E todos que assim acreditam Recebem aquilo que Aleluia Aleluia Glória a Jesus Tudo que pedimos É a oração Crendo receber Quando nós pedimos Ele é vazio As tempestades Em nossas vidas Porque todos nós Temos tempestades Em nossas vidas Mas uma coisa É certa Vê irmão Nós podemos dizer Júlio O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmãos da paz Do Senhor Amém Glória a Deus É com muita alegria Que eu estou aqui Já faz algum tempo Que eu não venho aqui É uma casa Que eu me sinto em casa Eu fui pastor aqui Há alguns anos atrás Tem ovelhas aqui Que foi da minha época Pastor Newton E está com o pastor Newton Pastor Newton Nós começamos A vida praticamente Juntos no Evangelho E Deus nos levantou É Deus mesmo É Deus mesmo Em nossa vida Porque se olhasse Para nós Pastor Ninguém daria nada Por nós Quem olhava para nós Lá naquela época Não é uma parecida Uma parecida Quando nós iniciamos um trabalho Pedidos em oração Criando receberem A oração Nós vamos orando Era o tempo Era o tempo dele E no tempo de Deus Aleluia Nós aprendemos Que nós somos imbatíveis Pode levantar contra nós Pode lutar contra nós E no tempo de Deus Aleluia Nós somos invencíveis Quando o Lutero Quando Martinho Lutero Foi lançar as 95 teses O conselho papal Se reuniu E disse para ele Olha rapaz Você é doido Você não vai ficar vivo Se você fizer uma coisa dessa E a resposta que ele deu Para aquele conselho Ele disse assim Eu No tempo de Deus Eu sou imbatível Aleluia No tempo de Deus Nós somos mais do que vencedores No tempo de Deus Aleluia A vitória virá E não tardará Mas tudo é No tempo de Deus Aleluia E nós temos que prosseguir Orando Aleluia Aleluia Orando Prossegui orando Para quem acompanhou A nossa trajetória Vai entender Do que eu estou falando Do que é tempo de Deus Quando alguém disse assim Ora para você Eu nem oro mais Eu tive gente da minha família Que já estava na igreja Obreiro da igreja E dizia Disse o dia para mim Assim Para você Eu não oro mais Eu não perco mais O meu tempo Aleluia Mas a mamãe Continuou orando por mim Aleluia A mamãe Continuou orando por mim Aqui estou eu Aleluia E ela ainda Aqui nessa terra Ela conseguiu ver A minha chegada Ao ministério Da palavra Aleluia Para glorificar O nome do Senhor Ela pode ver As suas orações Serem ouvidas E atendidas Com o Senhor Mas tudo aconteceu Onde? No tempo de Deus Aleluia E Deus Nos abençoe Muito obrigado Deus abençoe A todos os irmãos Amém Amém Estamos orando Nós estamos orando Louvando O nome de Jesus Amém Estamos ouvindo as irmãs Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos exigindo novamente Em nome de Jesus Glória a Deus Amém 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 Amém